Foi inspirador, não foi? Foi maravilhoso. Você vai ter dois minutos no mercado, todos vocês vão ter e depois uma hora para cozinhar. Cuidado, essa prova é eliminatória. Alguém vai voltar para casa hoje. Vamos fazer as compras? Ao mercado. Eu estou pensando em fazer um prato de alguma coisa que seja mais a minha cara, então eu não vou fazer nada frio, porque eu prefiro os pratos quentes. Tudo que o chefe usou, à exceção do chuchu, está na mesa central e alguns outros ingredientes que são típicos da culinária japonesa. Eu quero trabalhar com atum selado, porque é semelhante a trabalhar com carnes, então é uma coisa que eu sei fazer bem. Então eu pego manga e maracujá, para testar as combinações e ver qual das duas vai funcionar melhor para tentar dar esse toque tropical. Vinagre, gente. Vinagre, vocês viram? Vinagre. Vinagre. Eu não vou nem me arriscar a tentar fazer um corte de sashimi. Então eu vou para o prato quente. Eu vou fazer salmão. Um minuto, gente. Eu vou querer salmão, gente. Falta um minuto. Quero salmão. Dez segundos, gente. Dez segundos. Três. Dois. Um. Acabou, gente. Eu acho que já teve provas mais difíceis, mas para mim essa é a mais difícil. Então vamos lá? Três, dois, um. Começou a hora de vocês. Para quem não tem intimidade com o peixe, pegar um lombo tão grande de atum é difícil. Não sei se eu saberia limpar. Não, mas é difícil. Não é uma coisa tão simples assim. É super difícil. E a Elissa pegou um atum enorme. E ela está cortando direitinho. Fala baixo que depois ela se acha. Ó, separou como você ensinou. Perfeito. Acho que ela vai fazer os cubos que você ensinou. Pode ser. Puxa, já é minha pelo outro lado. Nunca fiz sushi e sashimi. Eu vou tentar fazer. Acho que é sashimi. Que é a parte crua, né? Vou tentar caprichar na apresentação. Me atentar a todos os toques que os chefes deram. Ele não é tão acostumado com a gastronomia japonesa. Então ele pegou o peixe mais conhecido para ele, que é o somão, com certeza. Sim. A Eliane conhece a comida oriental. Se conhece mais, a comida quente. Fogada, legumes, champignons, as coisas. Ah, pegou tofu. O cara do fundo, ele pode se virar. Tem conhecimento bom. É, o Luiz pegou manga. É um ingrediente com muita personalidade. Muito doce, muito perfumado. Não pegou salmão, ele pegou atum. Mas você sabe, Paula, que o sushi, que é o California Road, oficialmente ele chegou aqui no Brasil com abacate no meio, porque é uma fruta mais neutra. Sim. Depois que se acrescentou a manga, tropicalizou, década de 90 até 2000, foi o que ajudou a impulsionar a gastronomia japonesa. Com certeza. Hoje é uma das provas mais difíceis que a gente já fez até agora, porque ao mesmo tempo que é muito simples, ela é muito complexa. As apresentações muitas vezes são complexas, rebuscadas e elegantes, mas os ingredientes são sempre tratados com uma simplicidade que para acertar mesmo, você tem que ser muito fera. Eu vou fazer um atum selado com gergelim para ficar cru no meio, que eu também acho muito bonito, como o chefe apresentou. E para acompanhar, cogumelos também salteados. Não vai dar errado, mas tenho receio de acertar no ponto. Não posso deixar passar nem os cogumelos, nem o peixe. Eu vou apostar num prato quente. Eu vou fazer um salmão, parecido com o que o chefe Kanashiro mostrou. Mas meus legumes vão ficar com um temperinho diferente do dele. Vou usar gengibre, um pouquinho de limão. Vou fazer um negócio mais cítrico para acompanhar esse salmão. Não estou muito tranquila, não. Eu vou fazer um atum grelhado com gergelim torrado e vou tentar dar um toque mais brasileiro para essa receita. Eu vou fazer um molho de redução de shoyu com maracujá e vou servir um salteado de mangas com cebolinha. Essa combinação eu vou testar primeiro para ver como é que ela vai ficar. E aí sim eu sei se vai valer a pena ou não usar as duas, de repente só uma delas. O mais importante agora é manter a calma para não errar e não fazer besteira. Olá, Luiz. Olá, chefe. Olá, Luiz. Tudo bem? Você está queimando o gergelim? Vai ficar amargo? Não, eu fiz um teste. Primeiro eu tirei essa parte aqui. Vou comparar o sabor dos dois para ver qual o ponto correto. A minha ideia é fazer um atum grelhado e cobrir só um lado da crosta dele. E vou ver a combinação dele com redução de shoyu usando maracujá. Tá. E a combinação dele com manga cortada em cubos e vou testar o sabor da manga. Você vai colocar maracujá com o shoyu? Sim. Não é um pouquinho arriscado, não? Você vai trabalhar com duas frutas completamente diferentes dentro do mesmo prato, que é o maracujá e a manga. Entendi. O meu plano inicial, testar, ver qual das duas combina mais, se só uma ou se as duas. Ah, e se for só o maracujá, vai ser sem acompanhamento, porque você não pegou outra coisa. É, esse é o problema. Ah, é um grande problema. Amém. Eu começo cortando peixe, mas cortar peixe é mais do que cozinhar, é uma ciência mesmo. Eu vi o chefe fazendo ali, eu pensei que era super simples. Falei, meu, vou detonar, vou fazer agora um sushi maravilhoso. Porque ele fazendo parece ser muito fácil. Mas quando eu começo a cortar o peixe ali, eu vejo que não é só cortar um peixe. Existe uma série de elementos por trás disso e aí eu começo a ficar preocupado. Como vai o senhor? Tudo bom, chefe? Bom, Jaime. O que eu estou falando? Então, sashimi, né? Só o sashimi? Só o sashimi com pepino também. Por que você não faz outra coisinha também? Você faz um lombo selado, um pouquinho no forno, refoga ali, você tem cogumelo, você tem nirá. Mas pode misturar com frio, chefe? Você pode fazer duas versões de salmão para apresentação. Um pouquinho de cru, um pouquinho de meio cru, porque é muito simples que você está fazendo, uma hora. Só a mão em duas versões. Maravilha, chefe. Obrigado. Olha, Helena. Ai, me desculpa, Helena, te assustei. Perdão. Eu estava concentrada aqui. O que nós estamos fazendo, Helena? Eu vou fazer, é, parecido com o que você fez com atum, mas eu vou fazer com salmão. Ok. Só que eu vou querer fazer um molhinho cítrico para depois acompanhar ele. Ok. E aí eu estou pensando em fazer um pepino agridoce, vou ver se vai ficar bom, só para frescorzinho, para acompanhar. E talvez eu vou testar esse aqui grelhadinho para ver se acompanha. Que é o tofu. Cinco coisas no prato? Não, aquele lá é só salmão e os legumes. Salmão, legumes, molho cítrico, pepino e tofu. O pepino vai ser parado, na realidade ele é só aquele... Também, mas na boca vai tudo junto, então tem que tomar cuidado para que não seja um carnaval. Estou vendo que você pegou bastante coisa japa, né? É, eu peguei, mas eu vou, eu fico meio que provando para ver o que eu faço ou não. Pensa na elegância. A culinária japonesa, ela é elegante. São poucos itens no prato e a apresentação é muito elegante. Simples, menos. Menos é mais, né? Sim. Eu não falo isso porque a gente já falou isso 47 mil vezes. Mas eu acho que hoje é quando mais se aplica. Tá bom. Essa é uma prova muito difícil. Eu não estou nem um pouco confiante que eu vou ficar. Porque como é uma culinária muito refinada, eu posso errar no excesso de temperos. Eles estão fazendo comida de gastronomia japonesa ou não? Não, eles estão misturando um pouquinho. Já estão misturando? Eles estão misturando um pouquinho. Estão adaptando, botando uma coisinha só para dar uma coisa diferente. Eu confio nos competidores nossos. Elisa está fazendo uma coisa que ainda não tem erro. O que é? Uma coração só de geogênico. Não tem erro. Chegou na hora certa. Elisa, tudo bom? Chegou na beleza do prato. O que vai fazer empanado? Eu vou fazer ele... Tem uma pinça? Tem. Cadê? Eu vou cortar ele em pedaços, servir com chimera de no meio, bem simples. Só queria te mostrar para... Não precisa fazer com a mão. Que eu faço isso no salário. Há oito anos eu faço um bicho. Não está queimando lá? Não, não. Está reduzindo. Estou reduzindo. Esse vai ser o molho que vai por cima. Na verdade, eu queria um tare. Aqui a gente tem o tare pronto. Mas eu vou tentar deixar um pouco de sabor de limão e gengibre para trazer um pouco de acidez. Põe o gengibre ali? Sim. Eu nunca fiz tare antes. Sabe o que fica legal também? Sim. Você de repente dá uma... Se tiver ao tempo, pega uma parte ali do atum, dá uma tostada nele aqui e joga nesse molho. O próprio peixe aqui dentro? O peixe. Depois você vai coar tudo, né? Está girando demais, fogaço. Boa sorte, Elisa. Obrigada. Competidores, já se passaram 30 minutos. 20 de setembro. Prestem muita atenção no peixe. Deixem para grelhar ou para finalizar o prato. No final, que vocês ainda têm 30 minutos, senão o peixe vai passar do ponto. E aí, meu HV. E aí, tudo bem? Tudo. Por que você está prestando atenção? Não. Eu estou mais seguro com a Elisa, Luiz. Eu gostei da ideia da manga, mas depende de como ele for fazer, né? O chefe Adriano me disse que a combinação de manga com maracujá pode ser perigosa. Então eu vou acompanhar só com manga mesmo. Manga com gengibre. Eu já comecei sabendo que eu ia ter que tomar essa decisão. Ele só me ajudou a tomar ela mais cedo. Hoje saiu. Qual deles mais te ameaça? A melhor, eu acho mais completa entre todos, é o Jaime. O Jaime está um pouco atrás, mas ele se supera sempre. E a gente, na sua visão, quem você achou que está mais perdido aí na prova? Perdido? É, o Luiz, assim, ou ele acerta e vai surpreender, ou vai ser um verdadeiro desastre. A Helena, ela escolheu bons produtos. Certo. Então, assim, eu não sei o que ela está pensando na hora de finalizar o prato. Mas ela pegou legumes que são coisas japonesas, que são uma coisa bem gostosa de você comer. E eu preciso entender o que ela vai fazer para finalizar. O que é a pessoa mais delicada aqui dentro dos quatro? Dentro dos quatro? Eu acho que é a Elisa. A Elisa, acho que ela conseguiu captar. A linha só do cru é uma linha muito simples. Então, eu vou fazer duas versões, o salmão sashimi e o salmão grelhado. Eu pensei em fazer uma abobrinha aqui, que o chefe japonês tinha sugerido adaptar alguma coisa. A abobrinha é saborosa, mas ao invés de usar o chuchu que ele usou, vou tentar fazer uma versão parecida com a abobrinha. Eu fico sempre focado na minha estação, mas quando a Paola passa, ela consegue me deixar desestabilizado. Eu nem sei se ela estava olhando para mim, mas só de eu ver a cor da roupa dela na minha visão periférica, eu já levantei para olhar. Ela estava com a cara não muito boa. Me deu medo, eu já falei, estou fazendo alguma coisa de errado. Montem o prato, pensem na decoração e, por último, entra o peixe. Ouviu, Jaime? Helena, Luiz e Elisa. Sim, chefe. Hoje não tem painel de pressão, mas a pressão é dentro da cabeça. Sim. Já está começando, Jaime? Não entendi, chefe. Eu falei, prepara os seus platos, deixe o espaço para o peixe na hora de apresentar o peixe que você vai criar. Então os platos são prontos. Se desliga a frigideira, não deixe o peixe dentro. Ele vai ferver. Tudo é rápido. Competidores, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos para alguém sair do Masterchef Brasil. Já estou finalizando o atum, vou dar um brilho nele com um pouco de azeite e vou começar a montagem do prato. Ficou como eu queria, o sabor da manga com gengibre me agrada. Estou contente com o meu prato, espero que dê tempo de eu finalizar aqui o... O que falta? Agora eu vou alcançar o ponto do peixe, né? Para ver se dá tudo certo. A única coisa que falta agora é pensar um pouco mais na apresentação. Vamos ver se eu consigo colocar o peixe grelhado ali dentro mesmo. E aí vai ficar uma outra versão, no caso duas versões. Faltam cinco minutos. Apresentação, sabor, é o que nós queremos. Eu quero fazer meu salmão do mesmo jeito que o chefe Canastiro fez com o atum. Eu quero só selar ele de um lado e do outro e deixar aquela parte rosadinha no meio bem tranquila. Queremos ver todos os peixes no ponto ideal. Consigo deixar o peixe exatamente do jeito que eu quero. Elisa e Luiz, quero ver qual dos dois atums vai estar melhor, hein? Os dois estão com gergelim. Putz, já não basta a pressão da prova, eu agora ainda vou ter um concorrente direto. Quem deixou o ponto do peixe melhor? Qual acompanhamento foi melhor executado? Ai, Jaime, Jaime! Jaime, e aí? Falta um minuto. Eu posso colocar as duas versões no mesmo prato? Pode ser ou não? Não perda o tempo, tá mais. Monta no mesmo prato. Salmão em duas versões. Trinta segundos. Vai acabar, gente, vai acabar. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Para tudo na cozinha Masterchef. Bom, agora os nossos jurados e o nosso chefe convidado, Adriano Canachiro, vão provar cada um dos pratos de vocês. Luiz, por favor. Eu consigo montar o prato a tempo e consigo testar os sabores e estou confiante. Na manga com atum, acho que vai funcionar. Eu fiz o atum em crosta de gergelim torrado e macerado, para ele liberar um pouco do óleo. Acompanha manga com gengibre e um pouco de nirá. E esse molho? É shoyu com açúcar. E esse corte aqui é para sashimi? É. Ou medalhão? É. Muito grande. Sim, chefe. O que você fez a manga assim? Eu cortei ela em cubinhos, misturei com o gengibre e eu quis dar um sabor mais cítrico, mas poderia ter colocado alguma verdura, né? Luiz, você prestou direito a atenção na aula? Sim, chefe. O shoyu com o açúcar, o molhinho que você fez, deu um pouco de vida para o seu prato. Mas aparentemente não está bonito e está um medalhão de atum. Belo produto, belo batom, maravilhoso. O ponto é perfeito, mas a apresentação é péssima. Parece um bife com salada de fruta de manga. Eu acho que você acertou no ponto, ele está bem executado. Errou na proporção do tamanho da fatia de atum. Se eu fosse comer, usar o hachi, que o termo é cozinha japonesa, eu não conseguiria estar colocando uma fatia dessa, desse tamanho na minha boca. E eu acho que faltou você trabalhar um pouquinho a manga, para você dar um pouquinho mais, uma coisa um pouquinho mais oriental. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto